Então, o que que pra mim é crise? Momentos de muitos conflitos, aonde tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Hoje, então, a gente tá passando por esse momento de pandemia, tem muito, o mundo inteiro ao redor do assunto coronavírus, por exemplo, e gerando essa crise, inclusive na cabeça das pessoas, não só na cabeça, no bolso também, porque muitas pessoas não podem trabalhar, muitas pessoas não podem ter outras situações. E o que que a gente pode fazer? Quando eu aprendi que eu podia tirar o S da crise, tudo mudou na minha vida. Tudo. O nome crise, quando eu tirei o S de crise, se tornou CRI. Você hoje que tá me assistindo, você hoje que tá me escutando, se você mudar o nome crise pra CRI, você vai transformar a sua vida como você nunca fez hoje, como você nunca fez na sua vida. Algo que pode ser uma questão inacreditável pelo que você pode ter de resultado.